Oi pessoal, hoje aqui no nosso canal Respiriar, nós vamos explicar uma questão que com muita frequência é perguntado, que é a diferença entre gripe e resfriado. Então, antes de começar a apresentação, eu quero pedir o seu like no nosso vídeo. Se você não está inscrito, se inscreve, ativa o sininho para sempre receber notificações dos novos vídeos e distribui esse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas que você tiver oportunidade. Então, a gripe e o resfriado, as duas são infecções virais, só que o que varia é o tipo de vírus. No caso da gripe, o vírus é o vírus influenza, que é responsável. E no caso do resfriado, é o vírus da família do rinovírus. O resfriado, na maioria das vezes, é uma forma mais leve. Então, a pessoa normalmente vai ter corrimento nasal, que se chama de rinorreia, dor de garganta, congestão nasal, o nariz fica super congesto, a pessoa vai respirar, tem dificuldade de respirar pelo nariz, acaba respirando pela boca e muitas vezes o ar, por respirar pela boca, resseca aquela mucosa da boca, ele acorda de manhã com a boca seca, com dor de garganta também. Isso tudo vem acompanhado de espirros e muitas vezes de dor de cabeça. Normalmente, os quadros de resfriado, eles começam com as crianças. Quer ver um exemplo? A criança vai pra creche, vai pra escolinha. Lá, como existem muitas crianças, basta uma criança que aquilo ali já passa pra criançada toda. Conclusão, a criança volta pra casa, avó, avô, pai, mãe, todo mundo quer abraçar a criancinha, abraça, beija. E acaba trazendo o vírus do resfriado pra casa. O resfriado também, ele é bem mais leve do que a gripe. Normalmente, se tiver febre, é uma febre baixa e gera um certo desconforto, mas na maioria das vezes não é suficiente, por exemplo, pra impedir a pessoa de trabalhar e de sair de casa, por exemplo. Já no caso da gripe, a gripe é uma infecção bem mais, de início bem mais abrupto, começa de repente. Na maioria das vezes, ela dá um febrão. A pessoa passa a ter uma febre alta e é um quadro mais intenso. A pessoa fica mais prostrada. Ela pode também ter aqueles sintomas de corrimento nasal, congestão nasal, dor de garganta. Geralmente, arrepios vêm acompanhando a febre. Dores pelo corpo. Geralmente, a pessoa fala que tá doendo o corpo todo e muita tosse. Como a gente pode prevenir? No caso da gripe, a gente tem a possibilidade de prevenção com a vacina. No momento, inclusive, está ocorrendo uma campanha de vacinação. E a vacina de gripe, ou melhor, a vacina contra a gripe, foi tema do nosso último vídeo. Se você não viu, volta lá no canal e acha o vídeo passado, que é sobre a segurança da vacina contra a gripe. Já no caso do resfriado, não existe uma vacina contra o resfriado. E o contágio ocorre por contato. Normalmente, a pessoa que entra em contato com as mãos em alguma pessoa que está com resfriado ou em alguma secreção e toca pessoas próximas e acabam transmitindo. Essa é uma forma de transmissão do resfriado. E também pela via aérea. Quando você tosse, você acaba transmitindo pelo ar. Então, uma forma de se evitar o resfriado, uma vez que nós não temos a vacina, é lavar bem as mãos, usar um álcool gel e manter as mãos limpas, evitando assim a disseminação de resfriado para outras pessoas. Então, eu quero agradecer a honra que vocês me dão de estar vendo o meu vídeo e quero pedir que vocês mandem perguntas. Se você quer que a gente faça vídeo a respeito de algum assunto dessa área respiratória, mande a sua sugestão e nós estaremos bem felizes em fazer esse vídeo para responder a sua dúvida. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.